A vida saudável começa pela boca, não é mesmo? Muitas vezes, os cuidados básicos da higiene bucal são esquecidos e com o tempo os problemas aparecem. Hoje, trouxemos um convidado muito especial para falar sobre este assunto e como manter um bom sorriso e de uma forma bem barata. Recebemos em nossos estúdios o Dr. Igor Ribeiro, da clínica Doutor do Povo. Boa noite, Dr. Igor. Como vai? Boa noite, tudo tranquilo, graças a Deus. Você estava nervoso, calma, que agora chegou a sua vez. Estava não, ainda estou. Calma, Igor, calma. Doutor, o jovem doutor tem muita experiência, ainda é um projeto muito bacana e é a importância do tratamento bucal. Muita gente não dá valor a esse tratamento dentário, mas ele é muito importante, principalmente num projeto como vocês fazem, Clínica Doutor do Povo, com preço melhor. Eu queria, então, primeiro que o senhor falasse da importância desse tratamento. A gente não deve deixar de tratar dos dentes, não é mesmo? Isso, porque a saúde bucal é de extrema importância, né? Hoje, pessoas estão dando muita ênfase para a estética. Não que a estética deixe de ser importante, claro que não. Sim. Mas o mais importante mesmo é a função, né? A função mastigatória, a saúde dos dentes, né? Que é o que todo mundo precisa ter. Que é o que todo mundo precisa ter. Agora, muita gente fala que não faz, exceto essas pessoas que procuram reformar, né? Deixar adequados os dentes de uma forma mais estética. Muita gente reclama que é muito caro o tratamento. Obturação, implante, qualquer coisa. É muito caro, por isso que eles não fazem periodicamente. Tem gente que fica cinco anos sem tratar, só vai quando está doendo o dente mesmo. Mas a Clínica do Povo tem um projeto muito interessante, justamente para atender uma classe que não tem esse poder aquisitivo para poder ir todo ano. Queria, então, que o senhor falasse agora sobre esses planos que vocês fazem para atender classe C e D, mais ou menos isso, né? Nosso atendimento, né? É claro que é aberto à população, mas está voltado mais para a classe C e D, né? Nós, nosso projeto é levar a saúde bucal a todos, né? E não só a quem tem mais condições financeiramente, né? Porque, na verdade, tinha um preconceito muito grande que para fazer o tratamento odontológico tinha que gastar muito dinheiro. E nosso projeto é justamente para acabar com isso, né? Oferecer preços mais acessíveis, né? Oferecer forma de pagamento mais acessível. Claro, e até porque é uma necessidade. A saúde bucal é extremamente importante. Poucas pessoas sabem, e o senhor pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, algumas doenças aparecem pela falta de higiene bucal. Claro. O próprio câncer de boca, já ouvi dizer que ele acontece justamente pela falta de tratamento, né? Isso. Chama-se de carcinoma espinocelular, né? Que é o câncer mais conhecido, né? O câncer que mais dá, né? Na cavidade bucal. Esse câncer, ele é o cúmulo de várias coisas, né? Mas não... A pessoa ficar muito tempo sem o dentista, quando for, às vezes esse câncer já está um pouco mais avançado. Então, o tratamento dele acaba que fica mais complicado, né? O atendimento de vocês lá na clínica do povo, como é que funciona? Todos os dias? Isso. De segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite, né? Às dezessete. E de sábado, das nove às cinco da tarde. Como é que uma pessoa interessada pode fazer? Ela tem que ligar para agendar? Ela pode ir direto? Existe algum programa de cadastramento? Como é que funciona? Não, a qualquer momento, dentro desse horário, das nove às sete, né? Isso de segunda a sexta. A qualquer momento, a pessoa pode ir lá, nos procurar, que a gente vai estar à disposição para atender. Fazer uma avaliação, vai passar comigo. Faz uma avaliação totalmente gratuita, não paga nada. Avaliação sem compromisso. E se, caso a pessoa gostar, né? For acessível para a pessoa, ela já começa a fazer na hora. É só o senhor ou tem uma equipe lá? Temos uma equipe, né? Para fazer a avaliação, sou eu e o doutor Gustavo. Para fazer a avaliação. Mas temos uma equipe com diversas especialidades dentro da nossa própria clínica. Importante, então, salientar que é sem compromisso a avaliação. Então, você pode ir lá. Aí você vai tentar adequar esse tratamento ao seu bolso e, obviamente, cuidar da higiene bucal. Como vocês, dentistas, falam, quando termina um tratamento, não doeu nada. Tá vendo, Igor? Foi rápido, você foi claro, não doeu nada e você deixou. Faça um convite aí para quem, então, precisa de um tratamento, está com pouca grana e precisa ser bem atendido. Eu convido a todos, né? Para quem precisa de um tratamento odontológico, para a função estética, nós oferecemos. Nos procure, nos dê essa oportunidade. A clínica odontológica Doutor do Povo, além de ter preço acessível, também tem a facilidade de pagamento, né? Que parcelamos até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, né? Então, dê essa oportunidade para nós mostrar nosso serviço, trabalho de qualidade e preços acessíveis a todos. E sem contar que o beneficiado vai ser a própria pessoa. Vai ser a própria pessoa. Muito obrigado por sua presença, sucesso. Eu espero que vocês tenham muitos tratamentos lá para fazer. E você aí de casa, obviamente, vá cuidar dos dentes, porque é extremamente importante e bonito. Tá certo? Obrigado, Igor. Até a próxima oportunidade e sucesso lá na clínica. Obrigado. Boa noite. Boa noite.